Música Vocês não tem noção da alegria, da emoção e do respeito que eu tenho cada vez que eu venho a juir de fora. Pela importância de ter um líder aqui como o Riane, sabe, que já não está mais entre nós. Pela combatividade de uma escrava como Rosa Caminda, que teve a coragem de trabalhar para comprar sua própria liberdade e não a conseguindo. Teve coragem na justiça de se opor ao senhor no café e ela foi conseguir a sua liberdade. Mas outra alegria de estar aqui com vocês é estar com a companheira Margarida Salomão. Margarida Salomão é uma figura extraordinariamente competente, é uma mulher com uma força interior muito grande. Margarida será a melhor prefeita que o Rio de Janeiro já teve. As pessoas são a grande riqueza desse país. Esse viaduto vai unir a cidade, melhorando a mobilidade, salvando vidas. Essa obra é uma obra de enorme impacto e de enorme relevância para a nossa cidade. Ele se chama Rosa Caminda, tem o nome de uma mulher negra, uma trabalhadora doméstica, escravizada. Que esse viaduto, Rosa Caminda, seja um elemento para nos inspirar a superar a desigualdade. E finalmente, conquistar o nosso direito de viver com alegria numa cidade civilizada. Viva Rosa Caminda! Viva Juiz de Fora! Milhares de pessoas lotaram a avenida para ver de perto este dia histórico para Juiz de Fora. Vem só conferir o que a galera está achando nessa inauguração. Essa parte aqui, a área do Rost, principalmente, fica muito pontuada, pode ser fluxo mais rápido, melhora para a cidade e para toda a população. Quem tem mais projetos como esse durante muitos e muitos tempos. É realmente um sentimento de que as coisas estão voltando a acontecer aqui na cidade. Ficou muito tempo essa questão de investimento, a questão de infraestrutura na cidade, como que tem a preparada? Isso aí já era um sonho muito antigo. Foi realizado agora nesse governo da Margarida, né? Para beneficiar o trânsito, o cidadão comum e todo mundo. Vai dar uma desafogada boa, sabe assim? Os viadutos, eles estão assim, estão tendo um trabalho muito bom. Esse vai vir para complementar mesmo, sabe assim? E ajudar porque é um fluxo muito alto, né? E eu fiquei mais satisfeito, mais maravilhoso. Quando ele chegou, me abraçou. E abraçou todo mundo. Porque ele vê que a gente é humana e... Então, vamos lá. Obrigado.